Meio de 40 aí. Sabe quem tá aqui nos braços da socorrista do SAMU? Miguel. O Miguel, gente! Nem conto pra vocês. Ô, Pamela, você começou a ter sintomas das suas gravidez, das gravidez que você teve aí com quanto tempo? Não tive sintomas. Mas você ficou sabendo, você tava grávida já, né? Tô fazendo uma massagem. A Aline, ela não sabia que ela tava grávida. E de repente, ontem à noite, no Avelino Vieira, na Zona Norte de Londrina, ela foi pro banheiro e falou assim, tem alguma coisa estranha aqui. Nasceu o Miguel no banheiro da casa dela. Você tá vendo aí, ó? Rapidinho chegaram ali os socorristas do SAMU. Olha ele saindo aí nos braços da enfermeira. Ele nasceu no banheiro da casa dela. Ah, a Aline não sabia que tava grávida. O pai e a avó que fizeram esse parto levaram um susto. Porque assim, se você sabe que alguém tá grávida na casa, você já toma cuidado, você já vê como é que você vai fazer tudo. Mas nesse caso, não. Ninguém sabia. Tava tudo normal. A Aline tocando vida normal. Há um mês, ela e o marido montaram um trailerzinho de lanches na casa. Tavam trabalhando lá de boa. E de repente, ontem, esse susto. E ela não é mãe de primeira viagem, não. Já tem um filho. Só que de repente, vem essa dádiva de Deus. E o Miguel não quis nem conversa. Que ia avisar antes pra nascer na maternidade. Nasceu no banheiro da casa. A nossa equipe acompanhou tudo. E eu vou te trazer essa reportagem agora. Meio dia e 42. O milagre da vida. Agora, aqui no Balanço. O coração do Rafael não deixava esconder a emoção. Filho é benção, né? Filho é benção. Tem um, tem mais filhos aí. Mas quanto mais, melhor, né? Como é que tá o coração desse pai agora? Três mil por hora. Tá três mil por hora. Vamos lá. Vamos cuidar de mais um. E não era para menos. Ele estava trabalhando na produção de lanches. No quintal de casa, na zona oeste de Londrina. Quando ficou sabendo que iria ser pai. O nascimento do segundo filho dele. E da Aline Soares de Oliveira. Pegou a família inteira de surpresa. Já de algum tempo, a Aline sentia dores na região da barriga. Só que dessa vez, as cólicas estavam intensas. Ela veio para o banheiro. E foi aqui que descobriu que estava grávida. E deu a luz ao pequeno Miguel. A mulher começou a passar mal. Daí ela começou a sentir... Ela tá menstruando faz um tempo. Ela achou que era menstruação atrasada. Até ela foi para o banheiro. E o neném veio. Esperava nada. Já tem uma filha, a Micaela, de um ano e meio. E ela tava... A gente, como eu... A gente não tava esperando, né? Foi de última hora, assim. Ela foi para o banheiro e... E aí veio. Veio o Miguelzinho. Mais um. A dona parecida, que mora na mesma rua, foi às pressas para a casa da filha. E ainda conseguiu ajudar no parto. Ela falou que eu tava com muita cólica. Daí eu falei assim, Aline, você tá grávida? Ela falou, não, mas não tô grávida. Eu falei, Aline, Aline, você tá grávida? Porque ela era muito forte. Ela tava chorando de cólica. Aí falou assim, não tá doendo as costas e a barriga, o pé da barriga? Ela falou assim, tá doendo tudo. Eu falei, então. Vai no banheiro, joga água quente, né? Nas costas, pra ver se passa. Daí ela pegou e ficou no banheiro. E chorando, que tava com muita cólica, muito forte. Eu falei, Aline, fica de joelho. Porque se você tá grávida, se o neném cair, vai machucar. Daí ela pegou e abaixou. No que ela abaixou, ela falou, mãe, tá saindo alguma coisa. Eu falei, então é o neném, segura embaixo, para com a mão. Aí eu jacatei as cobertas, umas coisas e enrolei. Ali o neném que já saiu tudo, a praceta, tudo junto. Depois do corre-corre, o SAMU foi chamado para atender a Aline e o Miguel, que veio ao mundo esbanjando saúde. O bebê, claro, não tem enxoval. E o jeito foi levá-lo bem protegido na coberta para a ambulância. Mãe e filho foram encaminhados na sequência para a maternidade municipal. Na família, o sentimento foi de comemoração pela vinda do seu novo integrante, mesmo sem ninguém esperar. Nossa senhora, tá dando uma alegria imensa, né? Porque a gente, é uma surpresa, a gente não sabia. Nem ela também. O que espera agora para esse novo netinho? Que tenha muita saúde. O importante é isso, o resto a gente dá conta, com muito trabalho. Muito feliz hoje? Muito. Começar a semana 100%. Ixi, não tem nem o que dizer. Foi uma surpresa para todo mundo. Vamos lá, cuidado do Miguelzinho agora. Já pensou nisso? Rafael Machado, você acaba de ser pai novamente. São dois filhos já. Obviamente que com uma preparação, dona Jéssica já sabia desde lá de trás que estava grávida. Mesmo assim, é toda uma ansiedade. Você imagina, Rafa? Do nada, foi para o banheiro e a Aline, ele... Está saindo um bebê daqui. O Miguel botando a cara nesse mundo, Rafa. É um negócio de outro mundo. É inacreditável. Mas aconteceu aqui na Zona Norte de Londrina ontem à noite. Você está aí na maternidade, né? Porque a Aline e o Miguel, que nasceu prematuro, seguem por aí, né? Sim, Juliano, mas as notícias são boas. O Miguelzinho, ele nasceu prematuro, né? Com 36 semanas, 2,2 kg, 40 cm. E ele está aqui na maternidade municipal de Londrina. Pelo que a gente conseguiu obter aqui com os médicos, Juliano, ele ainda está com um respirador, mas esse equipamento deve ser retirado ainda na tarde dessa segunda-feira pelos médicos aqui da maternidade. Já a Aline, ela teve uma parada respiratória, mas foi prontamente aí atendida pelos médicos do SAMU e também está se recuperando bem aqui na maternidade municipal. Mas é uma ansiedade, né, Juliano? Uma ansiedade boa. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando, né? Quando o filho ali está para chegar, a ansiedade aumenta, o coração bate mais rápido, mais forte. Mas quando realmente vem a criança, é só alegria, né? Ainda mais para esse casal, o Rafael e a Aline, que não estavam esperando essa criança. E o Miguelzinho está se recuperando bem, graças a Deus. E eles devem voltar para casa aí nos próximos dias, viu, Juliano? Ótima notícia, Rafa, porque quando a gente vê essa imagem do desespero ali da mãe, o Miguelzinho saindo nos braços da enfermeira ali, é óbvio que a gente se assusta. Ah, Juliano, mas antigamente tinha as parteiras, os bebês nasciam em casa, isso é absolutamente comum. É, mas hoje em dia ninguém vai estar preparado para isso. Ainda mais um pai e uma avó que nem sabiam que tinha um bebezinho vindo ali. Não, é um negócio assustador, ô Rafa. Eu começo a imaginar o que é que passou na cabeça desse pai, dessa avó e da própria Aline na hora, na hora que ela percebeu que ela estava grávida. A gente estava conversando com eles aqui e eles disseram para a gente, ah, um, dois meses eles montaram um carrinho de lanche do quintal da casa e ela estava trabalhando normal, estava lá com a barriga na chapa quente, fazendo lanche. Ou seja, não tinha nenhum cuidado prévio, porque ela não sabia que estava grávida, Rafa. Pois é, Juliano, é aí que aumenta ainda mais o contorno aí de surpresa, né, nessa história toda. Mas é uma história, né, Juliano, que teve um final feliz e foi muito bem retratada aí pelo repórter Pedro Marcori. A Aline estava achando que estava passando mal, talvez aí com algumas cólicas, né, dores na barriga, só que essas dores aumentaram, mas eram as dores de parto. E aí o Samu chegou rápido ali na casa, o Rafael, imagina só a cara aí desse meu chará, viu, Juliano? Eu, nos dois partos dos meus dois filhos, tanto o Felipe quanto o Davi, tentei dar aquele apoio moral. E a gente vê realmente como as mulheres são fortes neste momento, né? Imagina a cara dele ali na hora, a surpresa quando o Miguelzinho veio ali e deu a luz a ele. E agora, os dois aqui se recuperando muito bem. Tá certo, vamos torcer então para que a Aline o mais rápido possível deixe o hospital, para que o Miguelzinho também nasceu prematuro, vai precisar de cuidados para que ele saia. Rafa, daqui a pouco você volta, mas bota para mim aqui o doutor Dalmo Borges, que é um dos mais conhecidos obstetras da nossa Londrina. Doutor Dalmo, é um prazer enorme ter o senhor aqui. Eu queria entender o seguinte, doutor, é normal esse tipo de coisa? Porque, não vou dizer que é todo dia, mas não é também tão raro assim a gente ouvir uma mãe falar que não sabia que estava grávida e, de repente, nasce um bebezinho que nem o Miguel na hora que ela vai no banheiro. O que é que explica isso? O corpo da mulher não dá sinais, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde. Um prazer falar com você e seus telespectadores mais uma vez. Não, essa é uma situação absolutamente surreal, super rara, né, Juliano? Nós estamos falando aí de uma paciente que, não sei exatamente quantas semanas, quantos meses de gestação, você acabou de dizer que o neném nasceu prematuro, mas mesmo assim, quer dizer, uma criança aí de uma gestação de sete meses deveria ter sido percebido pela mãe, naturalmente, né? O que acontece? Eventualmente, situações como, por exemplo, a obesidade, né, problemas de cunho psicológico, síndromes depressivas ou mesmo situações fisiológicas, endócrinas, como, por exemplo, pacientes portadores de ovário micropolicístico, elas têm o quê? Atrasos menstruais muito longos, né? Então, esses atrasos menstruais longos não suscitam a curiosidade da paciente em procurar o médico para fazer um exame e um teste de gravidez. Ah, não, eu já tenho esse atraso há muito tempo, então eu estou atrasado, não deve ser nada. E as modificações vão ocorrendo, naturalmente, aumento do seio, o aumento do volume do abdômen, as náuseas, situações estas que vão suscitar, muitas vezes, alguém dizer, olha, você está grávida, né? Então, por isso, isso é uma situação muito rara. Partem ainda mais, né? Porque ela deve ter muita cólica e ela interpretou essas cólicas como uma dor abdominal, provavelmente por uma diarreia, foi até o vaso sanitário e ali ela praticamente pariu o Miguel. Doutor, eu queria muito agradecer a sua participação e eu sei que cada caso é um caso, obviamente que o Miguelzinho está sendo bem cuidado lá na maternidade, mas até pelo fato dele ter vindo ao mundo prematuro, ele vai demandar um cuidado diferenciado do que teria um bebê, onde a mãe fez o pré-natal completo, é óbvio que ele vai ter que realizar alguns exames que a mãe não conseguiu realizar no período de gestação, né? Com certeza, com certeza esses exames serão feitos, com certeza pelo neonatologista, né? É preciso, inclusive, investigar se essa bolsa das águas não rompeu prematuramente, ela não percebeu, então isso pode significar que haja uma infecção intraútero, essa mãe também deve passar por uma revisão médica minuciosa, para que sejam feitos todos os exames, ela também pode ser portadora de doenças mais raras, como aquela doença que o colo do útero não é competente, a gente chama de incompetência íssimo cervical, enfim, para que isso não aconteça numa próxima gestação, né, Juliana? A gente lamenta demais, mas fica feliz pela condição do recém-nato, que está agora sob cuidados, e com certeza vai ter um êxito muito bom, com certeza, segurança. Doutor Dalmo Borges, um dos mais conceituados médicos obstetras aqui da nossa Londrina, muito obrigado pela sua participação, ótima tarde, doutor. Obrigado, Juliana, sempre um prazer, estou sempre à disposição de vocês aí na RIC, um abraço. Outro, doutor. Ele acabou de sair de uma cirurgia, a gente topou falar com a gente, que legal, né? Bom, vamos continuar acompanhando a história do Miguelzinho, segue lá internado, Aline também, mas vai dar tudo certo, tá? Mais difícil que foi vir, nascer e veio! É, então agora vai ficar tudo bem com ele, esse já nasce com uma baita história para contar, né?